Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a população brusquense que nos acompanha nas redes sociais e também aqui na nossa casa legislativa. Bom, senhor presidente, na verdade hoje eu vim, de forma bem breve, me manifestar referente à resposta que eu recebi aqui na semana passada sobre o requerimento 104 de 2023 ao PROCON para que ele, de forma mais incisiva, cobrasse a empresa dos Correios pela falta de entrega de algumas correspondências e em específico eu recebi muitas reclamações até mesmo da própria população e fui procurado também por alguns líderes da igreja católica onde que as pessoas que assinavam uma revista católica não estão recebendo a revista em casa. Eles pagam pela assinatura, pagam pela entrega e os Correios não fazem a entrega correta dessa revista assinada ali e seriam mais de, segundo informações repassadas pela liderança, mais de 180 assinaturas aí que não estariam sendo entregues corretamente. E, segundo a denúncia, enfim, isso aí estaria tudo jogado no nosso Correios aqui de Brusque. Bom, fiz um requerimento até ao PROCON para que cobre de forma mais incisiva os Correios para que corrija esse erro da falta de entrega. Mas o que é estranhar, e eu entendo a boa vontade dos Correios, até conversei com o diretor, ele disse que parece que os Correios, ele tem uma legislação própria, segue uma legislação federal, não tem muita intervenção por parte do município, ou do PROCON municipal intervir no Correios. E a desculpa dos Correios, até que em resposta do PROCON até mandou aqui a conversa, que eles já vêm trabalhando com os Correios para solucionar esse tipo de problema, é que da grande expansão territorial do nosso município e também da falta de placa, identificação das ruas. Pois bem, eu entendo que alguns pontos, alguns problemas pontuais, sim, possam ser a questão da falta de identificação ou de uma expansão de um loteamento novo que surgiu. Casos pontuais. Mas agora, o Correio querer me dizer que mais de 180 assinaturas não são entregas por falta de placa nas ruas, isso é uma vergonha. Por isso aqui, de forma bem incisiva, eu quero me manifestar aqui, dar a minha mensagem de repúdio aos Correios, que é um problema sério, as pessoas pagam para ter a sua correspondência entregue em casa, e isso aqui eu estou citando apenas uma revista. Mas a gente sabe que tem muito mais correspondência, que o serviço é pago e não é entregue. Conselho da parte, vereador. Obrigado, vereador Nick, mais uma vez trazendo esse assunto. A gente escuta a reclamação a todo momento. E o que está acontecendo é que eles vendem o serviço, mas não prestam ele. Até sugiram a criação, talvez, de uma comissão aqui da Câmara, para a gente estar fazendo uma visita lá no Correio, e estar vendo de perto realmente o que está acontecendo. Obrigado, vereador. Obrigado, conselho da parte ao vereador Jean. Do Jean para o Jean. A de Dupombo Dudu, né? Esse entregava certinho as cartas. Sabe quando isso vai melhorar, vereador? O senhor hoje tem dificuldade de comprar um telefone, seja ele fixo ou móvel? Não. Mas há 20 anos atrás, você tinha que entrar numa fila para comprar um telefone, porque era estatal e o governo é que comandava. Sabe quando vai mudar os Correios? Quando os Correios não fizerem mais parte do governo? Quando eles liberarem as entregas para iniciativa privada? Sabe quando vai melhorar o preço da gasolina? Quando a Petrobras não for a única no Brasil. Ou seja, sabe quando vai melhorar o serviço público no Brasil? Quando eles tiverem a vergonha na cara e colocarem para o privado poder fazer esse serviço. Aí vai melhorar. Agora, não existe GPS nos Correios? Quer dizer, só o taxista e o Uber? O Correio não existe. Poupe-me, né, vereador? Poupe-me. Concordo com o vereador em todas as palavras. Mas enquanto que esse serviço de quinta categoria, diga-se passagem, ainda for estatal, nós temos que estar cobrando, fiscalizando e indo em cima para que o serviço seja prestado da melhor forma possível para o cidadão de bem. E só complementando a palavra do verdor com a questão do GPS, enfim, essa reclamação partiu até de uma moradora, uma liderança, que ela mora na Santa Teresinha, na rua Tecelões de Lotes, ali na Redondez do Barateiro. Todo mundo conhece aonde fica essa localização. Tem um correio próximo, aí não entrega a maldita da revista. Isso é uma vergonha. Até desculpa a palavra aqui, porque é da Igreja Católica. A bendita, a bendita da revista. É que isso aí a gente acaba deixando a gente fora do sério, porque isso aí é algo inaceitável. Então, a bendita da revista não é entregue próximo aos correios. Isso é algo inaceitável. E isso a gente vive diariamente, nós, cidadãos de bem, pagamos por um serviço de má qualidade, não só no nosso município, mas no Brasil afora. Espero que os correios, eles comecem a revisar essa questão. Não é a primeira vez que isso vem à tribuna. Vamos estar acompanhando para ver até que o PROCON agora se manifestou. Vai cobrar mais também aos correios para que faça a correta destinação das cartas, enfim, das correspondências, mas duvido muito a boa vontade dos correios em querer resolver realmente o problema de entrega do cidadão brusquense. Nós vamos estar acompanhando e, se for o caso, a gente vai continuar cobrando e ver outras medidas, medidas mais incisivas para serem tomadas aí com a entrega das correspondências do nosso cidadão brusquense. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.